É bem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, 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 como historinha vem no centro de se ver É bem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, 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 como historinha vem no centro de se ver É bem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV